Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do Poder Executivo Federal. O Brasil está livre do sarampo, o reconhecimento da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS. E quem traz os detalhes para a gente ao vivo é a repórter Paola De Urte. Bom dia, Paola. Bom dia, José Luiz. Pois é, a Organização Pan-Americana de Saúde entregou ontem ao Ministério da Saúde, em uma reunião em Washington, o certificado de eliminação da doença. A partir desse momento, então, o sarampo é considerado, a zona da região das Américas, é considerada uma zona livre de sarampo. É a primeira zona livre de sarampo em todo o mundo. O último caso de sarampo aqui no Brasil foi em julho de 2015, no Ceará. Mas o último caso autóctone, que é aquele caso que é contraído na própria cidade, não por uma pessoa que viajou para uma região infectada, foi no ano 2000. O último caso autóctone na região das Américas foi em 2002. O sarampo, então, se torna a quinta doença que é prevenível por meio de vacina a ser eliminada aqui nas Américas. As outras foram varíola, poliomelite e também a rubéola e a síndrome da rubéola congênita. Antes de começar esse processo de vacinação maciça contra o sarampo em todo o mundo, essa doença matava 2 milhões e 600 mil pessoas em todo o mundo e só aqui nas Américas matou mais de 100 mil pessoas entre os anos de 1971 e 1979. José Luiz. Paula, você está aí no Ministério da Saúde, onde daqui a pouco vai ser feito mais um anúncio, né? Desta vez é para pacientes de HIV AIDS, né? É isso mesmo, José Luiz. O ministro Ricardo Barros anuncia daqui a pouco um novo tratamento para pessoas que vivem com HIV AIDS que será feito pelo Sistema Único de Saúde. Lembrando que o Brasil bateu um recorde de início de tratamento contra HIV AIDS. No ano passado foram 81 mil pessoas que começaram esse tratamento pelo SUS. Então, esse anúncio acontece daqui a pouco aqui no auditório do Ministério da Saúde. E lembrando que a TVNBR transmite essa coletiva com o ministro Ricardo Barros ao vivo. José Luiz. Obrigado, Paula, pelas informações. Bom trabalho para você aí. No Brasil, 35 milhões de pessoas não têm acesso ao abastecimento de água e mais de 100 milhões não têm coleta de esgoto. O governo quer mudar essa realidade. Para isso, vai contar com a ajuda do Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI. Isso é uma questão grave. É uma agenda antiga e que nós precisamos atacá-la urgentemente. Nós vamos trabalhar também em parceria com os outros órgãos governamentais que trabalham com a questão do saneamento, como, por exemplo, o Ministério das Cidades, a Caixa Econômica e outros. Estamos buscando essa parceria, uma forma de atuação conjunta, para que a gente possa causar impacto nesse assunto que é tão importante. Um novo modelo de ensino médio com currículo mais flexível e investimentos em escolas de tempo integral. Estas são algumas das mudanças anunciadas recentemente pelo governo que aguardam análise no Congresso. A proposta é considerada uma das maiores mudanças na educação nos últimos anos e, segundo o Ministério da Educação, está em sintonia com modelos de países mais desenvolvidos. Conteúdos mais atrativos que tenham a ver com o dia a dia dos jovens e ajudem a definir escolhas profissionais. Essa é a ideia do novo ensino médio. As mudanças devem passar a valer só a partir de 2018. A ideia é retirar a grade curricular tradicional, com 13 disciplinas, e entrar em cena com quatro áreas de conhecimento, linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. Se você analisar o que ocorre na Coreia, nos Estados Unidos, em países da Europa como Inglaterra, França, Portugal, você vai chegar à conclusão que o Brasil é único, com 13 disciplinas fixas e um conteúdo de três anos para todo o ensino médio, o que é uma coisa absolutamente contra aquilo que acontece na maior parte do mundo. Com a reforma, a ideia é dividir o ensino médio em duas etapas de um ano e meio cada. Na primeira, vão ser ministrados os conteúdos definidos pela Base Nacional Comum Curricular. Já na segunda fase, é hora de o jovem decidir qual área do conhecimento deseja priorizar. Nos dois momentos, português e matemática, vão ser obrigatórios. O aluno escolhe de acordo com o seu interesse. Se ele vai fazer um curso de engenharia, ele vai trabalhar mais as ciências exatas e da natureza. Se ele vai mais para a área da geografia, da história, dos bacharelados, das ciências sociais, ele vai mais para a área das humanidades. O jovem de hoje precisa dessa nova escola. E eu entendo que esse modelo pode ser um caminho extremamente bem sucedido, desde que seja bem implementado e que possa, portanto, suprir as atuais lacunas do próprio ensino médio. Dados do Ministério da Educação apontam que, em média, 700 mil jovens abandonam o ensino médio todos os anos. Esta estudante acredita que as mudanças podem aumentar o interesse pela escola. É interessante, sim, você escolher o que você gosta de fazer, porque você se dedica mais, você aprende a ter um compromisso com aquilo que você gosta. E você vai ter, vai ser, você vai se sentir motivado para isso. Além das novidades no currículo, o governo anunciou também que vai investir um bilhão e meio de reais para implementar escolas em tempo integral para atender a 500 mil novos estudantes de ensino médio nesse regime até 2018. Formação técnica e profissional também devem fazer parte das opções do novo ensino médio. Hoje, um jovem para fazer educação técnica profissionalizante, ou ele vai para uma escola técnica federal ou estadual, ou ele praticamente não tem opção. Então, a gente vai facultar aos sistemas estaduais de ensino que possam disponibilizar cursos técnicos profissionalizantes que se somem àquela grade mínima obrigatória portuguesa e matemática, mais o conteúdo da base nacional curricular, e ele possa concluir o nível médio com um curso técnico profissionalizante. Vamos agora às informações da agenda do presidente Michel Temer com a repórter Thaísa Dias, que está no Palácio do Planalto. Thaís. José Luiz, hoje aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer participa às 3 da tarde da reunião do Conselho da Câmara de Comércio Exterior. A Câmara é composta por vários ministérios do governo e tem por objetivo formular e coordenar políticas relacionadas ao comércio exterior de bens e serviços brasileiros para garantir investimentos nessas áreas e a competitividade do Brasil no mercado internacional. Quem também participa dessa reunião é o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. Isso porque um decreto publicado hoje no Diário Oficial da União incluiu a participação dele no Conselho da Câmara de Comércio Exterior. É com você, José Luiz. Obrigado, Thaísa, pelas informações. Bom trabalho para você. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com a transmissão ao vivo do anúncio do novo tratamento do SUS para pacientes com AIDS. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho